O bom de fazer parte do mercado diferente é que são frutas e verduras da estação e que seriam descartadas do mercado. Hoje a gente vai fazer um manjericão diferente, um delicioso pesto vegano. Para isso a gente vai ferver a água e vai usar levedura nutricional para dar gosto de queijo. Limpar o nosso manjericão, tirar o branquinho do alho. Agora a gente vai separar duas xícaras de manjericão. Três colheres de sopa de castanha e o caju vai bater, vai bater o nosso alho, vai bater o nosso manjericão diferente. Vai colocar meia xícara de azeite, levedura, acertar o sal e ferver o macarrão conforme a embalagem. Você pode usar também duas conchas do caldo do macarrão se você achar muito grosso. Quer fazer parte do mercado diferente? Ligue, clica no link abaixo e ganhe 20% na primeira compra.